eu sou Mário Robbista em som vintage criei esse canal para mostrar curiosidades sobre esse assunto se você gosta de som vintage inscreva-se nesse canal e assista a vários vídeos já publicados e os vídeos semanais Olá pessoal tô aqui com minhas caixa master 200 comprei ela já faz um final do mês passado final de agosto setembro agora final de agosto ainda que tá aqui na garagem tá aqui junto com essas outras caixas estava lá na outra casa trouxe para cá e essas caixas descarreguei agora tava lá na caminhonete e eu descarreguei e deixei aqui para resolver o que eu vou fazer essa caixa é desde daqui da época lá de 1980 é uma das caixas que eu sempre tive vontade de ter e e agora nesses últimos anos que eu retomei assim o as compras né o empenho no nesses aparelhos de som que eu tenho que eu gosto desses aparelhos que eu mexo com esses aparelhos desde 1980 e aí uns quatro quatro a cinco anos eu comecei comprar de novo e desde quatro anos atrás que eu venho procurando para comprar uma caixa dessa né e não achei anunciado desde então faz três quatro anos que eu não vejo o anunciado eu só vejo só os gabinetes réplica a venda né que tem uma pessoa que fabrica e tá vendendo as réplicas de caixa embora as caixas completas assim mas essa master 200 eu não vi e agora esse mês mês passado que eu vi uma pessoa vendendo acho que um system 1 que tinham que tem um a master 200 lá na foto tá com a master 200 não sei se ele tá vendendo o system 1 com a master 200 mas parece que não só vi na foto só não tenho certeza então quer dizer são umas caixa muito raras e mais raras que que a referência 1 referência 1 não a concert 1 porque a concert 1 e eu já tentei comprar umas duas acho que duas caixas eu tentei comprar a concert 1 não deu certo e eu vi anunciado mais umas três caixas quer dizer eu vi umas cinco nesses quatro quatro anos aí eu vi uns cinco anúncios da da concert 1 e dessa daqui eu só vi essa e aí e deu certo de eu conseguir comprar é comprei foi lá em será que era pongas foi em a rapongas acho que era pongas né é foi a 250 quilômetros de marília fui lá e comprei até é e na viagem e fui com a caminhonete aqui e a caminhonete deu problema quase que não cheguei lá ainda bem que deu certo e consegui voltar pegando as caixas caixa e deu tudo certo e e agora tempo meio corrido né muito serviço mas então não tá dando pra eu fazer né assim mexer com muito com o som que eu tenho concerto fazer vídeos essas coisas e essas caixas agora eu não sei quando que eu vou fazer elas se eu se eu vou conseguir fazer agora tem que ter tem que estar meio disposto agora toda uma fase eu eu tive que fazer umas mudanças aí de de casa eu tinha uma outra casa né acabei alugando a casa então aí eu tive que desocupar algumas coisas trouxe essas caixas para cá tinha outros carros aí ainda comprei essa caminhonete aqui ó eu tô comprei porque eu gosto dela também tô reformando ela é equipando fazendo umas coisas nela então tá me tomando o tempo também bom então agora vamos fazer o teste auditivo liguei aqui para fazer o teste é auditivo para ver como é que tá o a qualidade da caixa eu liguei lá o receiver gradiente 1560 e vou gravar com esse microfone aqui ó esses dois microfones no microfone que do celular ele grava com mais grave e esse microfone aqui ele não grava tanto o grave grava mais o médio agudo então é difícil né não tem um microfone perfeito aí para para transmitir vocês aí o som real que tá aqui no ambiente e ainda tem a diferença do na hora de baixar o vídeo de subir o vídeo né e perde a qualidade também mas vou é só para vocês ter uma noção do som e eu eu falo que o que eu escutei para vocês vou colocar uma música aqui E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E até o próximo vídeo. Aproveitando que as caixas estão aqui. Eu liguei. E elas vamos escutar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí